Pumba Lelê Pumba Lelê Que maravilha São essas figuras fascinantes Tia Ciata comandando a Praça Onze E o Zé Pereira conduzindo o pessoal E os ditudos carnavalescos do tempo colonial Quem me dera, quem me dera agora Da minha Miranda com seu cadenciado E o abre alas pelo rosa de ouro cantado As reinações de Morro São lindos sonhos do carnaval Alegria e foguedo das crianças Quem embeleza se festeja sem igual hoje Pumba Lelê Pumba Lala Alegria minha gente Nessa festa procurar Pumba Lelê Pumba Lala Alegria minha gente Nessa festa procurar Pumba Lala Pumba Lala Pumba Lala Pumba Lala Pumba Lala Pumba Lala Para mostrar o mundo inteiro A gente costuma E se traz o sonho Mas vejam Vejam Que maravilha São essas figuras fascinantes Que a Ciata comandando a Praça Onze E o Zé Pereira conduzindo o pessoal E hoje em todo Carnavalesco do tempo colonial Quem me dera, quem me dera agora Camilera com seu cadenciado Eu aviava pelo rosa de ouro cantado As renações de novo São lindos sonhos de carnaval Alegria e o fuleto das crianças Quem me dera, quem me dera, quem me dera Sem igual Pumba-lê, pumba-lá-lá Alegria, minha gente, nessa praça popular Pumba-lê, pumba-lá-lá Alegria, minha gente, nessa praça popular Pumba-lê, pumba-lá-lá Alegria, minha gente, nessa praça popular Pumba-lê, pumba-lá-lá